E hoje eu recebo aqui no programa o Brás, que vai pregar sobre a palavra que está no Evangelho de São João, capítulo 14, versículos de 1 a 6. Brás, Deus te unja e abençoe. Boa noite, Francisco Júnior. Boa noite a você que nos acompanha pelo programa Vivendo a Palavra. Estamos aqui com o Evangelho de João, no capítulo 14, versículo de 1 a 6. Não se perturbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, não for assim eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos um lugar, depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei e vos tomarei comigo. Para que onde eu estou também vós estáis, e vós conheceis o caminho para ir onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus lhe respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavras da salvação. Glória a vossa, Senhor. Bom, neste instante, o Senhor nos fala através do seu Evangelho, para termos fé, acreditar no Senhor. Veja, Ele nos fala que Ele iria preparar um lugar para nós, um lugar lá no céu. Imagina como pode ser esse céu. Todos os anos, pela graça de Deus, eu tenho tido a oportunidade de visitar a Basílica em Aparecida do Norte. E todas as vezes que eu entro dentro daquela igreja e vejo o tamanho, o esplendor daquela igreja, de como é bonito, nos detalhes, em tudo ali dentro, eu fico imaginando, meu Deus, isso aqui foi feito por mãos humanas. Agora, eu fico imaginando e o céu, que Jesus foi preparar para nós, que não é feito por mãos humanas, mas pelo nosso próprio Deus. E aí Ele nos ensina que tem um caminho para ir para o céu. E qual é este caminho? Ele próprio. É Jesus. E Jesus fala, olha, ninguém vai ao Pai. Ninguém vai aos céus. Ninguém tem a ressurreição se não for por mim. Então, o caminho é Jesus. Este caminho é Jesus. E nós sabemos que quando nós trilhamos um caminho, nós queremos chegar em algum lugar. Aonde você quer chegar? Qual o caminho que você quer pegar? Uma grande seta é exatamente Nossa Senhora. Quando nós pegamos uma estrada, nós vemos lá placas de advertência. Sempre tem as setas, né? Siga em frente. E Nossa Senhora é esta seta que vem indicar também este caminho. Siga por este caminho. É Jesus. Ele que é o Salvador. É Ele que vai trazer para você aquilo que você busca, que é o céu. E o Senhor está preparando para você e para mim, para os nossos familiares, as nossas comunidades, a nossa cidade. Mas nós também precisamos nos preparar para este caminho. Este tempo de Páscoa é um tempo em que nós precisamos caminhar junto. Se Jesus é o caminho, vamos trilhar este caminho. Se Jesus é Ele que nos conduz, então fica mais fácil ainda. Então, neste momento, eu convido a você a fechar os seus olhos, a deixar cair esta palavra no seu coração. Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Ele é a vida. Buscai o Senhor. Se deixe encontrar por Deus. Se deixe apaixonar por Deus. Eu tive este encontro pessoal com o Senhor. E posso dizer que o meu melhor presente que eu ganhei na minha vida foi conhecer a Jesus. Porque Ele me salvou, Ele me resgatou, me transformou. E eu estou aqui hoje para poder falar isso para você. Sou uma testemunha viva daquilo que o Senhor realizou na minha vida. Peço que você, ainda com a mão no seu coração, faça uma oração de entrega. Senhor, muito obrigado. Por ser o caminho, a verdade e a vida. Eu me entrego a Ti. Irmão, Deus te abençoa. Uma boa noite, uma boa semana. Que você fique na paz do Senhor Jesus. Essa palavra é muito forte, muito importante. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes em Deus. Se nós hoje soubermos acolher essa ordem, crer em Deus, tudo em nossa vida será transformado. Eu creio. Credes em Deus também. Tchau.